Olá pessoal, mais um vídeo aí para vocês do calculador Cássio, que irá nos ajudar em mais uma resolução de um exercício. O tema desse vídeo é como resolver o sistema de três equações nessa calculadora. E aqui está tudo que essa maquininha consegue resolver. Vamos pegar um sistema de três equações de um exercício que nós resolvimos do livro do River, que é o 3.53. A calculadora nos traz uma opção, que é essa daqui, ANX mais BNY mais CNZ é igual a DN. Então, para nós aplicarmos, é muito fácil. O nosso AN é o termo que acompanha FAB, o nosso X é o próprio FAB, o BN é o termo que acompanha o FAD, e assim sucessivamente. Nosso Y é o FAD, CN é o termo que acompanha FAC, Z é FAC, e DN é o termo que está do outro lado da igualdade. Então, vamos digitar isso daqui e ver como que usa. Vamos em 5, na opção 2. Aqui ela abre uma matriz, começando pela primeira equação. O termo A da primeira equação é 0. O termo B, 0,218. O termo C, 0,133. O termo D também é 0. Essa é a primeira equação. Passamos para a nossa segunda equação aqui. E aí E o B, ainda da terceira equação, é o 4905. Basta darmos igual. O X é o nosso FAB. O I, o nosso FAB. E o Z, o nosso FAC. Só é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Dúvidos, sugestões, deixe nos comentários. Muito importante você se inscrever no canal. Dar um esforço para que a gente continue com os vídeos. Compartilhando conhecimento. E é isso. Muito obrigado.